Você já sabe, levanta a mão, levanta a mão É o Brasil, prefiro levantar a mão do que levantar o fuzil Bota o levantamento, é o Brasil Prefiro levantar a mão do que levantar o fuzil Bota o levantamento, é o Brasil Bota ele, caralho Seu é de cara Oh 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 Aqui tem duas vitórias Aqui parceiro, tem duas derrotas Aqui tem duas gotias Entende, aqui tem duas lendas E aqui dois idiota Nossa dois idiota Você sabe, mano, eu preparo sua derrota Você já sabe que eu faço improvisado Eu só vejo um cara de dreadlocks aposentado Um cara de dreadlock aposentado, eu vejo um cara preso no passado que não tem versado E que não encaixar no beat, porque fazer a parada vova nega é seu limite Preso no passado, só que parceiro, sou oponente, é diferente Hoje eu vou estar preso na sua mente, até por isso torça, agora vai arrepiar Ele tá preso no passado, a liberdade vai cantar Vai cantar, tá no bailem, eu tô aposentado, mas você tá de parabéns Tá aposentado com o microfone, que até agora ninguém sabe o seu nome Ninguém sabe o nome do MLC, só que eu vou fazer a base e eu tô no proceder Esse é o não e ele rima na esperança, é a famosa lenda que apanha pras crianças Apoia pras crianças, que criança é você, já que veio um voz adulta então é hora de bater Aê, sabe nem que você tá por ibope, a liberdade vai cantar, só não mais que a minha gló que Se uma gló que canta não filho, não só vão filho, quem cantar é meu tiro Ele é dois adultos, olha só, comei ele feio Eu já vi a séria que tem dois jovens e meio E aí, barulho preso em alto e ele Vamos te falar no TBT, pra dupla só aí com vontade Barulho, quem gostou das rimas De pleno Sinaui Diferentemente barulho, parabéns, eu sou das rimas de Arap CLC Calma, dupla só aí com vontade Breno Sinaui A Raps LC Barulho Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de Breno Sinaui Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de LC e A Raps Breno Sinaui, o Azera e tudo que vai VALTA DJ A Vai levantar a mão, levanta a mão Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vamos lá e sim, vamos lá Levanta a mão, vai Levanta a mão, vai GO, 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 GO E aí, o que que há? Ele já atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele já atacou Você vai deixar Então vem em banho Quando se engana Você é escarado É escará Ow ow Dois homens e meio Olha só que feio essa caminhada Dois homens e meio Agora eu vejo duas rima decorada Rima é rima olha que coisa louca Na disciplina você tá de touca Dois homens e meio Só fazem feio ainda por cima Rima meia boca Rima meia boca mesmo, só que a rima do cara é quadrada É o dois homens e meio e esses cara não vão ter uma nova temporada Eu apanhei para criança, pode criar um lembro disso meu mano Eu apanhei para criança, mas não lembro de ter apanhado por 20 de 40 anos Nossa, essa rima não teve um grito Só que eu vou fazendo um freestyle e eu admito Porque esse cara se acha homem, mas é um menino Já apanhou para o BM ou para o Tiago e para completar o Lino Só que esse cara vai aprender, sabe que é rima, vou te deter É o grego da JP, hoje nego cê vai morrer Até porque eu vou te dizer, é aqui que cê vai morrer Apanhou para o BM ou para o Lino, só que nunca apanhou para ele ser Só que esse cara aqui é greguês, ele nunca apanhou para ele ser Só que tudo vai ter a primeira vez Ele quer falar para os outros, não te anda Só que eu conheço a sua origem Último título que você ganhou, meu tatarabuai, que era virgem É, ela é virgem, pode crer, só que virgem é o signo Só que esses dois em questão, o parceiro é um câncer maligno Eu apanhei para crianças, fake news e não tem energia Olha esse cara, ele é o Zé Pofinho É a choqueira do Bom Dia e Companhia 4002, ei, 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 pega o drop então Se algum dia companhia é a roleta russa 4002 Eu quero que ele se foda e eu não vou deixar para depois É o Naui de Brasília, ele acha que é o Debilite Hoje eu vou matar a cópia mal feita do Freud Ajuda-se Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada E faz enfim O, 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 o Te mato, o negro não é a cópia do Freud Sabe que eu já vou rimar agora como pode Por que rimar ou eu encaixa em qualquer beat? Puto nunca vai ter beat no trote Oh, eu rimando sem K, oh Sabe que eu já queima agora, negolinho inflamisando Uh, batalha da aldeia, nova geração Pão no cu da geração passar, game 3-0 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 4-0 5-0 5-0 5-0 6-0 Compe tent demás puxsno que levemata o fuzil. Dizzer butalha da neci, porra do Brasil. Porra do brasil. Porra, 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 porra! Porra, porra! Falando o Freud, eu não sei parceiro qual é o pior. De 10 e nas suas, 11 foram do BMO Já foram passada, tudo que cê vira homem Não manda a rima dos outros e tenta ganhar com seu nome Ele ganhou o nome e falou foi você Você tinha dito que ia apanhar pro L.I.C Ele copiou o front e agora ele de cerda apanhou Pro próprio espermatozonte e pra própria merda Para ver, vai pra puta que pariu Fala até de prod é que minha rima é barril É o atacu, até que é tão de cabelo Sem carol, você é super saiadinho E treinando o ego superior Ele não copia o crime de autor de cabuz Se não namoraria a Cintia e teria luz Só que ele não é pastoral Ele copia o Cintia, só que no campeão nacional O homem vai entender, eu posso copiar Mas quem copia o L.I.C Na batida parceiro, ele já tá só Faz sua mão os dois, gira a mão do saco do PMO Foi você, só que a rua é nós Ele é seu filho, servizou e passou em fogões É por superior, só que eu não sou vendido Cabelo descolorido, não é coisa de bandido Ué, mas eu não falei isso Mas só você põe um zé Cê não tem o compromisso Falou do nacional Agora eu nunca tô boy O que não ganhou e o que nunca foi E o que nunca foi, só que eu fui no regional Ninguém me copia porque eu sou original Porque eu tô na sede É o fogo igual que se gerada contra grafite na parede Barulho pra cima da de frente Naquele jeito certo Família com muita responsabilidade Pra um só e com vontade Pra uma dupla só e com vontade Prode de rima Barulho quem gostou das imagens de Breno Zinaui Referente mais de barulho para quem gostou das imagens de A-Rex-LC Mano, a gente sabe que deu a A-Rex-LC